Falamos de estádio, agora vamos falar do jogo, né? Porque é jogo grande, briga de cachorro grande pela Copa do Brasil, quinta-feira no Maracanã. É clássico de futebol brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. É um clássico, Cruzeiro e Fluminense, por tudo que representa para as duas instituições, inclusive. O que a gente sabe, Xará, a torcida do Cruzeiro continua comprando os ingressos, passando aí de dois e meio de ingressos já vendidos, comercializados então para o torcedor do Cruzeiro. E esse número tende a aumentar. Ainda estamos na terça-feira, tem amanhã ainda. E aí o torcedor fazendo essa compra para ficar no setor norte do Maracanã. E, pelo que a gente vem acompanhando, vai ser um número muito parecido com aquele do Vasco, que foram quatro mil torcedores, cerca de quatro mil torcedores do Cruzeiro contra a equipe do Fluminense também. Para essa partida, o técnico Paulo Pessolano hoje, ele não comandou o trabalho tático, ou seja, a definição da equipe fica para amanhã. Hoje ele comandou um trabalho de manutenção, junto com o Gonzalo Alvarez, que é o preparador físico do clube. Obviamente, ele observando todo o comportamento dos jogadores, até para ter uma noção exata desses atletas. E a dúvida persiste, Xará. Não dá para a gente cravar que Léo Paes tem retorno garantido. Não dá para fazer isso porque o jogador vende um edema. Se estiver bem amanhã na atividade e participar do trabalho tático, aí sim, aí dá para a gente falar que joga, tem vaga nesse time, ou se não, fica com uma opção no banco de reservas do Cruzeiro, como aconteceu recentemente, quando ele ficou quase um mês parado. Uma outra questão tem a ver com a composição desse meio campo do Cruzeiro. Sem o Neto Moura, será que ele coloca o Adriano? E aí ele faz ali, talvez, o meio campo com o Adriano, com o Willio Oliveira e com o Canezinho? Pode ser. Pode. Há uma possibilidade para isso. Será que ele coloca o Daniel Júnior para dar mais criatividade à equipe? Ele não conta com o Jajá. Ontem, o Simões falava, ontem não, hoje mais cedo no Rádio Esporte, o Simões falava de uma coisa muito importante. Lembrando que são 180 minutos, né? Então, o Paulo Pessolano tem esse trabalho para os 90 minutos primeiros, os outros no dia 12 de julho, e aí ele vai tentar compor um Cruzeiro que saiba também resistir à pressão do Fluminense. E é uma pressão porque o Fernando Diniz gosta de jogar para cima, para frente, e o Paulo Pessolano também tem intensidade. Não vai jogar diferente porque vai enfrentar o Fluminense, Romano. Eu vou tentar aqui adivinhar o que deve estar pensando o Paulo Pessolano. Quando ele deu uma entrevista falando da forma de ver futebol e principalmente da forma de montar os times, tanto dele quanto o Fernando Diniz, ele citou uma coisa muito interessante que é o Fluminense gosta de ficar com a bola. Pode passar por aí, Alexandre, também a questão de que ele pode querer não dar a bola para o Fluminense. E aí colocou o meu campo com a Adriana ali para poder tomar essa bola e o Cruzeiro ter a posse da bola. Até porque essa bola que o Fluminense gosta de ter, ela tem o Paulo Henrique Ganso como personagem principal. Paulo Henrique Ganso é um cara de uma técnica muito apurada e não tem intensidade de jogo. Mas o que ele faz? E a gente percebeu isso no jogo contra o Atlético, no jogo contra o América. Ele recua bastante para poder encontrar mais espaço, já que ele não tem a intensidade e a velocidade. E isso faz com que o adversário muitas vezes não encontre o Ganso. Então é uma coisa que com certeza o Pessolano vai ter que prestar atenção e pode ser até que com a entrada do Adriano, do William Oliveira, tenha até de repente uma marcação individual em cima do Ganso, que é o cara que pensa o jogo do Fluminense, que tem muita velocidade pelas laterais. Então esse é o grande desafio. Marcar essa bola do Ganso, que é ele que fica com ela. E eu olho no John Arias também, que está vindo para trás para poder armar esse jogo do Fluminense. Para arrematar, então, o Ronaldo Fenômeno tem presença segurada no Maracanã, vai ver o time do Cruzeiro de perto e vai, como fez contra a Ponte Preta, também passar esse incentivo junto com a diretoria Celeste. Outra questão, o Cruzeiro faz a atividade amanhã na toca e depois viaja à tarde rumo ao Rio de Janeiro. Não tem treino previsto para a Cidade Maravilhosa, a preparação toda feita em Belo Horizonte. E aí vamos ter uma noção, Romano, como que vai ser essa composição de meio campo do Cruzeiro para buscar um resultado positivo. Ah, mais uma do Ronaldo, cidadão honorário de Minas Gerais. A Assembleia aprovou, agora fica essa dúvida. Quando que vai ser a cerimônia? E... E...